Fica aqui comigo, seguinte, enguberava um homem armado, invadiu um escritório e fugiu com o carro, além de levar celulares e também as joias dessas pessoas. Vocês estão acompanhando aí essa cena lamentável desse criminoso, desse ladrão, desgraçado. Me dá um ódio quando eu vejo esse tipo de cena, é uma revolta que me dá e é verdade. E eu tenho certeza que você está me assistindo também, dá essa revolta, porque a gente trabalha tanto, a gente luta tanto, um pilantra desse aí aparecer e do nada, colocar o terror com a ruíte, tirar a vida da gente e vai embora ainda dando prejuízo. Débora Pérez comigo, contando essa história. Ô Débora, a polícia já conseguiu pelo menos identificar esse cara aí, porque a gente está vendo ali que ele está usando até uma máscara, né? Agora virou moda, a máscara agora é acessório de vagabundo da pilantragem, infelizmente. Conta pra gente, querida, que detalhe que você tem dessa história aqui no Balão Geral. Conta pro povo. Ele estava utilizando uma máscara, mas tem um outro acessório que chamou ainda mais a atenção da polícia, que era uma tornozeleira eletrônica, viu Júnior? O caso que foi registrado na cidade de Uberaba, a polícia já teve acesso a essas imagens de monitoramento, já conseguiu identificar esse homem, mas ele ainda não foi encontrado. Eles até foram em um local onde ele poderia ser encontrado, na casa dele, mas ele não estava por lá. As buscas continuam sendo feitas na cidade de Uberaba. Esse caso aconteceu lá no bairro Domingos Mazeto. Como a gente consegue observar essas imagens? Nas imagens aparecem, então, duas pessoas que estavam trabalhando, o empresário, o dono desse escritório, e também uma jovem que estava sentada nessa cadeira ali, aguardando, né, pra receber outros serviços que possivelmente ela iria realizar quando toda essa situação aconteceu. Esse homem, então, ele invade esse escritório. A primeira pessoa com quem ele fala é o dono do estabelecimento, é o dono do escritório. Um homem de 47 anos, ele pede pra que ele passe, né, todos os pertences, o celular, também a aliança que ele estava e ainda pegou também a chave do carro dele. Essa jovem, ela até tenta, em algum determinado momento, levantar dessa cadeira, mas o homem acaba ameaçando ela e pega também o celular dela. Toda essa ação foi flagrada por essas câmeras de segurança, que, como eu disse pra vocês, imagens que já foram repassadas para a polícia militar, eles conseguiram fazer a identificação desse homem. Já é uma pessoa que praticou crimes, estava, então, com essa tornozeleira eletrônica e estava também sendo monitorado. A gente percebe também que ele utiliza uma máscara, utiliza um boné, tenta colocar um disfarce para não ser reconhecido, mas ele já foi reconhecido, a polícia já está realizando buscas. Ele acabou fugindo, então, com o carro desse homem, um Corolla Prata, placas PZO 4453. A gente continua acompanhando de perto todo esse caso e repassando também as informações para a população, até porque caso você veja esse carro circulando pelas ruas da cidade de Uberaba, entre em contato com a polícia, toda ajuda é muito importante nesse momento, né, Júnior? Exatamente. Ô, Débora, e você que está me assistindo, ô, gente, eu queria entender que cargas d'água, que diabo passa na cabeça de um juiz ou do corpo jurídico do tribunal, que isso aí é um assaltante, isso aí está claro que isso aí é um vagabundo, é um criminoso, é uma assaltante. E aí, eu não sei que cargas d'água que os caras dão para esses caras, aquelas chamadas no juridiquês, né, as medidas cautelares adversas da prisão, que está lá no artigo 33 do Código de Processo Penal. Aí chega lá, como é que o juiz, que o promotor, admitem um pilantra desse receber o benefício de sair da cadeia ou não ser preso, não ser levado para o presídio, colocar uma tonoseleira eletrônica no cara de um assaltante como esse, como se isso fosse segurar o vagabundo dentro de casa. Eu não consigo entender. E aí, minha querida Débora, vou até liberar ela aqui, que ela vai continuar acompanhando outras informações, e aí eu queria entender também como é que as pessoas vão compreender se caso um pilantra desse tira a vida de um trabalhador, de uma trabalhadora dessa. Será que o juiz vai carregar essa culpa? Será que o promotor que talvez não recorreu vai carregar essa culpa? Será que eles vão ter dó desse povo que morre na mão desses vagabundos? É o que eu falo, na lei brasileira tem mais benefício para vagabundo do que tudo. Eu nunca vou morrer de véio, vou morrer seco, mas eu nunca vou conseguir entender como é que um assaltante desse consegue receber um benefício da justiça. Coloca aí uma pulseira nele aí e libera ele. Coloca aí uma medida cautelar adversa da prisão. Libera o vagabundo pelo roubar mais, libera para ele meter arma na cara da trabalhadora mais. Vai fazendo isso daí. Ô gente, eu nunca vou conseguir entender, nunca vou conseguir entender, infelizmente. Mas eu vou continuar falando, eu vou continuar criticando porque eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui para passar pano, não estou aqui para fazer graça, eu não sou paiaço, não estou aqui para fazer graça, para paiaço rir e vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Eu nunca vou conseguir entender como é que um juiz mete uma caneta e dá uma cautelar para um vagabundo, do Pompila, que se é assaltante, olha lá, lógico que ele é assaltante. Ou então alguém falhou, promotoria falhou então em mostrar para o juiz que o cara é o que ele é. Porque está claro nesse vídeo aí que é um pilantra que não merece estar na rua. Simplesmente isso.